Música Policiais do 11º Batalhão prenderam mais um jovem envolvido com o tráfico de drogas O suspeito foi detido com 40 papelotes de cocaína no alto de olaria Segundo a PM, ele estava em liberdade condicional e utilizava uma tornozeleira eletrônica Na hora da abordagem, ele teria admitido que era dono das drogas Além dos 40 papelotes, a polícia apreendeu uma pequena quantidade de dinheiro e um celular O acusado foi levado para 151DP, onde ficou preso Música 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 Música